A Ensub realizou hoje o sorteio das vagas para os ambulantes que vão trabalhar no Precaju. Uma renda que se torna essencial para muita gente boa, trabalhadora e por isso estamos sempre atentos ao que te interessa. Balança aí rapidinho, por favor. Já imaginou o Precaju ser a cervejinha, a água mineral, o espetinho, o acarajé? Pois é, não seria um Precaju a festa que é, né? Por isso que nesse exato momento, olha só, quanta gente aqui na Ensub, é que são vendedores ambulantes que vendem cerveja, água mineral, refrigerante, o lanche. E essa gente veio hoje aqui esperançosa para ser sorteada e ganhar o direito de trabalhar durante os dias de folia. Quanto tempo de Precaju? Desde 1994. Desde 1994 você trabalha. Qual o seu ramo da atividade? Eu comecei com o lanche, depois eu passei para a cerveja e hoje eu estou com o baleiro. A esperança de ser sorteada? Com certeza, né? Quem espera por Deus sempre alcança, né? E você, meu irmão, qual o seu ramo da atividade? Isopor. Isopor. Cervejinha. É, cerveja. Desde quando você trabalha no Precaju? É, vou com dois anos agora. Ah, só tem dois anos? É, só tenho dois anos. Hoje a esperança é de ser sorteada? Com certeza, sempre. São mais de 1.500 pessoas inscritas para mil vagas, então a gente faz com muita transparência, a gente bota o telão aqui para que todo mundo saiba o seu número que vai ser sorteado, para que não tenha problema nenhum na divulgação dos sorteados. E aí, a partir de amanhã, começam as pessoas a retirarem os boletos, aqui na própria Insurbe, aqui no setor de arrecadação, para que elas venham pegar o boleto, façam o pagamento até o dia 20, para a gente começar a alocar essas pessoas já nos seus espaços na Orla de Atalaia. A gente separa por atividade, tem atividade de food truck, inscrição, atividade de diversos, que é aquele pessoal que vende espetinho, acarajé, entendeu? Tem atividade de isopor também, tem as guloseimas, que são aquelas pessoas que vêm, vai vender aqueles baleirozinhos e com aqueles adereços que muitas vezes vendem, vendem os copos, vendem aquelas coisas, a gente separa tudo por atividade. Isso é uma cadeia produtiva, né? Com certeza, gerando emprego e renda, que esse é um intuito da prefeitura, trazer, resgatando junto com o Precaju, trazer emprego e renda para o pessoal de Aracaju.